Fala galera, play alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, hoje a gente vai ver essa basezinha aqui, a base mais estranha que eu já vi na vida. É isso mesmo tropa, aqui aparentemente ainda parece, olha, tá mesmo. Eu pensei aqui antes que o muro tava entrando decay, eu não sei se os caras tinham deixado, mas realmente o muro tava entrando decay. Antes eu tinha vindo aqui, tinha começado a comer a primeira parte do muro, e agora eu tenho certeza que o muro tá entrando decay mesmo. Eu não sei porquê tropa, mas essa base provavelmente vai ser umas 10 paredes duplas, porque o muro tá entrando decay, o muro de pedra, provavelmente deve ter outro gabinete separado, ou tem um gabinete dentro da base, são mais de um gabinete dentro da base tropa. Então algumas paredes de pedra da base tá entrando decay também, e algumas paredes não tá, né? Ou seja, tem dois ou três gabinete aí, tem mais de um gabinete nessa base, e só Deus sabe quantas paredes tem, né tropa? Essa base é muito escrota tropa, muito esquisita mesmo, não faço nem ideia de como que eu vou raidar ela, por onde, por cima, pelos lados, pelos lados acho que não vai ter como, galera. Tem que pegar meio lateral, meio por cima ali, metade de cada um, pra ver se dá certo a gente chegar em algum lugar, né? Porque essa base é muito escrota tropa, muito esquisita mesmo. Provavelmente por uma base de tanta parede, tanta coisa assim, provavelmente só o miolo dela vai tá upado, por fora vai tá todo de pedra, por dentro, algumas partes também, é bem provável que esteja todo de pedra, né tropa? Mas enfim, a gente vai ter outra base, galera. Tem duas bases ainda no servidor, né? No caso tinha três bases, tinha essa aqui, mais duas no servidor, e uma delas é um prédio muito grande, galera, um clã muito grande que tem no servidor, e o outro é um clã de haki, né tropa? Então o que eu vou fazer? Eu vou me juntar, galera, me juntar não, né? Eu vou dar o meu loot de haki, tropa, pro clã do prédio, pra poder, eles raidar os haki, que eles estão em muita gente, e os haki não ficam off nunca, e os haki, galera, eles estão na base lá no gelo, tá? No lado congelado. Então eu vou dar minhas bombas, galera, pra esse clã que tem muita gente, e aí lá raidar esses haki, né? E depois o Alpha vem e raida somente esse prédio aí que vai sobrar, beleza? No caso, o Alpha vai trair a amizade dos platinos, não é bem fazer amizade não, não é bem, não vou fazer amizade na verdade, eu vou apenas entregar minhas bombas, né tropa? Aqui, galera, essa aqui é a base do prédio que eu falei pra vocês, é uma base muito alta, muito grande, pra mim raidar essa base aqui, galera, é bem provável que eu tenha vim, eu vou ter que vim somente com o Rockstar, não vou poder vim com C4, essas coisas, então vou trazer também, mas enfim, vou ter que raidar essa base de longe, galera, vou ter que roquetar ela de longe, essa base, porque, galera, essa conta aqui, a conta principal do mobile, eu tô conseguindo logar agora, pra que ela não tá upada por fora ainda, depois que eles conseguem upar a base totalmente por fora e por bem, eu não consigo mais logar nela aqui perto, né, eu não consigo mais ficar perto dessa base, é logado no mobile, então, no caso, o PC não tem o planador, então eu vou ter que vir roquetar de longe aí com a conta do PC somente com o Rockstar, beleza? Mas é aí, troca. Agora aqui eu tô colocando as fogueirinhas, pra ver mais ou menos onde tá o gabinete, eu sei que ele tá pro lado de cá, só que só Deus sabe em qual andar que ele tá, tropa. Agora, esse que é o problema, tropa, nós não faz ideia de qual andar é que tá esse gabinete, beleza? Eu sei que ele tá pro lado de cá, galera, porque do lado de cá ele fica mais longe, a fogueirinha tá pouca coisa, mas fica mais longe, ou seja, o gabinete tá pelo lado de cá, tá? Agora só nós não sabemos, não temos como saber em qual andar é esse, beleza? Mas enfim, galera, agora eu vou chamar eles lá na base, vou fazer misal com esses caras, vou chamar eles na base, e vou simplesmente entregar minha mão pra eles, vou pedir pra ele dar os hacks lá, beleza? E depois disso, eu vou tentar gravar também, vou tentar ir com isso pra poder radar aqueles hacks, e enfim, galera, eu vou tentar trazer o vídeo pra vocês mais pra frente, tá bom? Eu vou ter que gravar os hacks também, a base é muito maior que essa daqui, só que não é de muita tarde, só que os hacks é 3 reais só, só que é muito maior, galera, de tamanho ela é maior que essa daqui, beleza? Então eu não consigo logar também pelo mobile, vou ter que logar também pelo PC, tropa. Então, eu vou gravar no PC, e depois eu trago o vídeo pra vocês aí, dos raids nos hacks, beleza? Aqui, galera, aqui do lado de cá, vocês podem ver, ó, um lado sempre vai mais que o outro, eu tô tentando ver mais ou menos aqui, em qual fundação que tá o gabinete, mas é meio difícil saber, tropa. A fundação aqui, depois que eu sair dessa hora aqui, os caras já pegou, já upou toda a fundação pra ferro também. Essa base aqui, tropa, na verdade eu dei muita bobeira, podia ter muito bem raidado ela no começo, né? No começo dela, tropa, ela tava totalmente de pedra, de madeira aí, na parte de cima, estava o plant, tinha deixado a fundação de pedra, só que foi assim que entrou na tropa, então já tava essa base que tava, o servidor tava com 13 dias, os caras, não sei quantas questões, só sei que está aí muita gente, então eles conseguiram levantar essa base muito rápido, só não conseguiram upar ainda, né, tropa? Mas quando eu entrei, essa base ainda tava a fundação dela toda de pedra, né? O de bobeira, podia ter muito bem raidado ela rapidinho, só que não deu tempo. O que eu cheguei aqui dessa hora, foi quando os caras simplesmente chegou aí, já upou a fundação pra pedra, já upou a fundação toda, com medo de tomar aquele raid insano, velho. Tá, beleza, galera. Agora eu vou lá pra base, vou pegar, vou chamar outra conta lá, vou pegar outra conta, pra poder vir aqui pra chamar eles, e vou lá pra base, galera, vou esperar chegar lá, pra entregar a bomba pra eles, né, vou ver se eles aceitam, raidar os hacks, e eu entregando as bombas pra eles, porque eu tenho muita bomba lá, galera, eu tenho, se não me engano, 36 C4, tenho 26 C4, 66 TNT, já feito, que eu peguei em raid, e eu acho que eles, se não me engano, 120 bomba óleo, tudo pegado em raid, né, troca. Aqui, galera, tô aqui já, ó, tô com a conta do emulador lá, tô lá esperando eles, eu coloquei, deixei o personagem correndo sozinho, e tô vindo com eles lá, pela conta do PC, pra poder chegar aqui na base do Alpha. Chegar aqui, eles aceitaram, né, troca. Chegar aqui, eu vou entregar pra eles as bombas, eu não vou poder mostrar, galera, entregando a bomba pra eles, tá, mas eu tenho os vídeos completos, entregando a bomba pra eles, mas no momento eu não posso mostrar, galera, porque eu quebro a parede aqui, beleza? E aonde que tá escondido o gabinete, onde tá escondido todo o loot da base. Primeiro eu vou mostrar os vídeos, o passo a passo, né, troca, como eu falei pra vocês, essa base ainda não posso mostrar pra vocês como que ela é por dentro, né, totalmente, como que ela foi feita, como que eu, aonde que eu escondo o loot, porque eu ainda continuo usando esse modelo de base, troca, em outro servidor que o Alpha ainda tá jogando, beleza? O servidor que comecei em segunda-feira, né, então o Alpha não pode mostrar, né, bem, senão o Alpha vai tomar aquele raidzão insano, vai perder o loot principal da base, vai perder tudo, né, bem. Então é isso, troca. Ó, chegando aqui na base com eles, só vou entregar o loot pra eles aqui, galera. E aí eu já vou voltar lá, é... Eu vou voltar pra vocês lá na... Fala, me! Vou chamar eles aqui logo. Venha, bem, venha pra base, venha. Vou entregar até esse carro aqui, galera. Esse carro aqui, troca, é deles. Esse carro é deles, troca. Eles vieram pra raidar o Alpha duas vezes, bem. Duas vezes vieram raidar o Alpha, pegaram duas SMG que eu deixei no baú, sem munição, e na segunda vez vieram pegar um revolvinho 38 sem munição também. Não, o 38, agora que eu lembrei, tinha 8 munição no 38, beleza? E foi isso que eles pegaram, troca. Os caras ficam com muita raiva mesmo, mas enfim, não adianta, né, troca. E agora, e eles ficaram com raiva, galera. Na segunda vez que eles vieram raidar, ficaram com raiva, porque gastaram, se não me engano, 36C4 na segunda vez, procurando o gabinete da base. E não levaram nada, galera, a não ser um 38 aí, com 8 munições, beleza? E aí, até o carro deles abandonaram, troca. Ficaram com tanta raiva, que até o carro deles abandonaram na frente da base. Eu simplesmente coloquei pra dentro da base, só coloquei uma porta dupla que não tinha, coloquei o carro pra dentro da base, e agora o carro fica ali pro Alpha, beleza? Mas eu vou entregar o carro de volta pra eles também. Beleza, galera, essa aqui é a base dos Hacks, que eu falei pra vocês. Eu vou trazer o vídeo do raid delas, beleza? Mas essa aqui, o Alpha não raidou sozinho, beleza? Esse aqui o Alpha raidou, junto com esse clã aí, beleza? O Alpha raidou, junto com esse clã, e também na conta do PC, tá bom? Então eu vou trazer o vídeo pra vocês, vou editar o vídeo certinho, vou trazer o passo a passo de todos os vídeos desse servidor aqui, beleza? Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve bem, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto é nóis, valeu e tchau, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.